O motivo da nossa reunião hoje é para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o passo a passo para a elaboração do projeto de iniciação científica para aqueles que vão submeter e para esse edital estar vigente ao programa de iniciação científica da Fundação Alfredo da Mata. Então a gente vai conversar um pouco, eu vou passar alguns slides. A ideia é que a gente passa o projeto consistente, observando a relevância, quais seriam os resultados esperados e possa já orientar o aluno nesse processo, como o programa de iniciação científica. Então a gente vai passar aqui alguns slides e vamos vendo passo a passo para a elaboração desses projetos. Só para ver o que a gente tem que pensar na hora de elaborar o projeto de pesquisa. Todo mundo aqui já passou por isso sabe quais são os itens, quais são os elementos que devem fazer passo. Mas é importante a gente lembrar que existem alguns passos a serem seguidos. Antes da gente começar a escrever, o primeiro vez que eu imagino que vocês já tenham isso aí é ter definido qual é a temática que vocês vão se envolver. E aí, de posse disso, quem trabalha dentro dessa área temática, tem experiência e sabe onde estão gargados, onde estão as questões que precisam ser respondidas. Isso é importante porque você explica. A gente volta aqui. É, eu acabei pulando uma coisa. Então, a gente vai pensar na hora de elaborar o projeto, quais são as questões que a gente vai estabelecer para ter uma relação com a investigação que a gente vai fazer. Então, isso é um ponto de partida para vocês pensarem na relevância, inclusive, do projeto que vai ser desenvolvido. Eu quero que vocês só prestem atenção no que eu vou dizer. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando. Isso é mais uma conversa. Então, isso é um ponto importante nesse processo. Então, existem dois fatores muito importantes na hora de escolher qual é o projeto que a gente vai desenvolver, qual é a área temática que a gente quer abordar, para poder estabelecer quais são os objetivos. A gente tem fatores internos e fatores espertos que são fundamentais nesse processo. A gente tem que pensar nisso para ver a viabilidade. Então, no projeto, o fator interno, ele tem a ver com a própria pessoa que vai desenvolver, tanto o orientador quanto o alcista. E existem três situações bem importantes, existem várias, mas três delas são muito importantes nesse processo. A primeira delas é a afinidade, o que você vai fazer. Então, o orientador, ele normalmente vai escolher alguma coisa que ele atua, que ele atua, que ele faz. E o alcista, às vezes, alunos vêm de diversos cursos da graduação, ensina, enfermagem, odonto, farmácia, enfim. Que não necessariamente já tem experiência. Mas é importante que ele, ao começar com o futuro orientador, saiba que ele vai precisar se dedicar àquela área temática. Então, tem afinidade com isso? Quer realmente trabalhar com isso? Quer trabalhar com a unha, trabalhar com pele, trabalhar com diagnóstico, lá dentro do laboratório? Tem afinidade? Isso é importante pensar. A outra coisa é disponibilidade de tempo. E aqui eu falo dos alunos que têm aula desde o dia todo. Têm aula na graduação de manhã, de tarde. O orientador está em um determinado horário na instituição. Então, para o aluno, é importante que ele tenha essa sincronia com o orientador. Ele saiba qual é o horário que ele tem disponibilidade para desenvolver esse projeto. Então, se estuda de manhã, aí só tem disponibilidade a parte. Mas o projeto prevê captar material e paciente pela manhã. Então, isso tem que ser visto na hora de elaborar o projeto. Para não assumir o compromisso do orientador e depois não cumprir. A outra coisa é limitação de conhecimento. O orientador, normalmente, já tem uma experiência que sabe bem o caminho das pedras, digamos assim. Mas o aluno está aprendendo. Vai começar a aprender a inserção científica. O nome já está dizendo. Então, é importante que o aluno saiba que ele vai ter que ser de ficar a estudar sobre aquele conteúdo. E aí, o orientador tem que estudar nesse processo. O orientador tem que orientar. Olha, essa literatura que é importante, você tem que mesmo conhecer. Porque o projeto, o aluno, normalmente, já recebe e pronto, construído. Ele ajuda em algum processo, substituição, formatação. Mas o projeto é uma ideia do orientador. A iniciação científica é você participar desse processo, construção. E aí, você tem, além das suas atividades lá na graduação, vai ter que ter um espaçozinho para estudar e conhecer aquele assunto. E o orientador vai ter que lembrar que ele tem que participar desse processo. Então, se o orientador é médico, se o orientador é bioquímico, fisioterapeuta, etc., ele tem que lembrar que ele vai ter que se dedicado também a orientar esse aluno nesse aspecto. Isso é importante para que o projeto tenha uma boa possibilidade de êxito. Quantos fatores externos, como o próprio nome já está dizendo, tem a ver com a dependência do projeto de atividades que não são especificamente ligadas ao aluno bolsista ou ao aluno ou ao orientador. Tem a ver, principalmente, com algumas situações, por exemplo, a relevância de você fazer esse trabalho. O que interessa é você estudar aquele assunto que você está tendo nesse projeto. Ah, o nosso projeto quer estudar o diagnóstico da leite manhosa. A leite manhosa já está estabelecida. Quer fazer, então, levantamento sobre determinados dados do diagnóstico da leite manhosa. Beleza? Mas de onde você vai conseguir esse material? Então, isso é fator externo, ter relevância. E aí entra a segunda situação, que é de onde você vai ter esses dados. Se vai para o atendimento do paciente, você tem que estar lá, tem que estar lá com o seu orientador, saber como é que está sendo coletado o dado. Se você vai trabalhar dados sem dúvida, os dados já existem em algum sistema, saber que você vai depender disso para fazer o seu trabalho. Onde é que eles estão? Ah, está no SINAM, está no sistema de notificação? Não, está lá no sistema de notificação, não. Está lá no sistema de notificação, não, está lá no sistema de notificação, não. Tudo isso tem que ser previsto na hora de elaborar o projeto, para você incluir isso na sua metodologia. E uma outra coisa bem importante é o tempo para a conclusão. Lembrar que o país, ele é executado cada ano durante 12 meses. Alguns projetos certamente não terão ainda o comitê de ética liberado, talvez já tenha. A grande maioria, às vezes, não. Então, você tem que lembrar que lá no edital, a gente está dizendo que terão aceitas as atividades de submissões de projetos que ainda não têm aprovação do comitê de ética. Mas eles terão 90 dias para regularizar isso. Porque passou desse tempo, veja, de 12 você já vai ficar com 9. Olha isso. Vai coletar amostra para poder processar essas amostras. Então, esse aspecto limita o tempo de execução do projeto. E aí já limita a possibilidade de você ter um bom resultado. Então, essas são situações que a gente tem que olhar. E ainda atendem de você. São fatores externos à sua atuação. Seja como orientador, seja como bolsista. Uma outra coisa vem, então, a partir desse processo, que a gente vai considerar como o segundo passo. Eu já limitei a minha área climática. Eu já sei da minha competência. Eu já sei do que eu dependo. Eu já tenho muita clareza em relação aos meus fatores externos e externos. Eu vou agora, então, para o outro passo, que é justamente partir para a definição do problema dentro dessa área temática que eu escolhi. Todo projeto é que sai bem executado e tem a possibilidade de êxodo, quando você tem essa questão muito clara na hora de elaborar. O que é que você quer responder? Qual é o problema que você está estabelecendo? Então, num projeto, o seu problema é qualquer questão não resolvida e que é o objetivo de discussão. Você entende que aquele determinado problema existe e que você até sabe que ele existe quando você precisa aprovar cientificamente para poder que ele seja feito. Então, é importante, é imprescindível que isso seja muito claro. Se você quiser ter um projeto, seja ele um projeto simples e inserção científica. Isso tem que estar muito claro. Então, é importante, então, a gente fazer a pergunta bem certa. Bem clara para a gente. A pergunta certa, quer dizer, se torna um impossível para você realizar a escrita do seu projeto. Qual é a questão que a hipótese sempre falta? Você vai afirmar que uma determinada situação existe, que aquele problema existe, você tem que ter uma pergunta para ele. Então, para a definição do problema, a gente tem que indagar alguns pontos. Primeiro, o que você vai fazer? Isso tem que estar sendo feita a pergunta para você. Por que você precisa fazer isso? Como você vai fazer? Quando? De repente, seu projeto não tem da Comitê de Ép. Então, você vai começar só a partir do quarto mês de execução. Então, quando é oito meses vai ser suficiente para isso? Para além disso, você tem que saber onde é que você vai trabalhar. Então, ah, o projeto de inserção científica é da FUAM. Meu orientador trabalha lá no laboratório FIC. Então, o orientador tem que deixar isso muito claro para o projeto, onde é que a coleta de dados vai ser processada e onde é que o projeto realmente vai ser executado. Então, qual é o laboratório? O laboratório de psicologia, o laboratório de biologia molecular. Isso é uma parte, mas o projeto requer execução de determinado setor, lá na fisioterapia, lá no ambulatório, qual o laboratório de psicologia está bem definido. Para além disso, você já tem que pensar qual é o resultado gerado. O que você vai ter de resultado com essa proposta? Então, a pergunta é o seu problema. A pergunta é igual à sua questão. E é o item mais importante do projeto, é o componente que vai permitir que você realize o seu trabalho. Então, vai determinar todo o contexto da pesquisa ser elaborado. Porque com a pergunta, você tem já o seu objetivo. Se você tem o seu objetivo, você tem o seu tipo de trabalho. E aí, o resto vai complementar. Então, partindo daí, você tem a possibilidade de direcionar o que você precisa fazer, que é todo o processo que eu acabei de falar, em relação ao que você vai fazer, quais são os métodos que você vai realizar para poder responder a pergunta. Então, o nosso projeto é que a gente tem que estabelecer qual é a situação atual do conhecimento. O orientador já sabe, ele vai ter um contexto, mas o aluno vai precisar ajudar nisso, em relação à construção desse pensamento, para poder mapear previamente o que precisa dar um pago à pergunta. Eu não posso dizer que um problema existe, se eu não tenho conhecimento da literatura. Eu tenho que saber o que a literatura diz. Na minha vivência, eu vejo aquilo. Mas o que a literatura fala sobre isso? Tem alguma coisa publicada a respeito desse assunto? Foi publicado. Então, isso me ajuda justamente a mapear o conhecimento prévio sobre o assunto. Então, eu tenho que ver literatura. E o ideal nesse momento é a gente ter que consultar os artigos de revisão. Os artigos de revisão são muito importantes porque eles compilam conteúdos a respeito daquele assunto. que foram publicados em época diversa, que foram leitos com pessoas de diferentes instituições, de diferentes lugares. Então, revisão é um ponto de partida para a gente adquirir o conhecimento e incluir no nosso projeto. Porque eu identifico, eu seleciono e avalio praticamente os estudos dos outros, para poder construir o meu. Isso vale para o aluno bolsista, mas também para o orientador. Então, a pergunta, ela deve ser respondida usando métodos sistemáticos difíceis. Você consultou isso na literatura, esse método aqui é subsídio, foi publicado sobre ele? Não, não tem ainda. A gente tem isso na rotina, mas não tem artigo publicado sobre esse determinado assunto. Metodologias, você vai comparar metodologias? Perfeito. Então, você vai dizer, olha, na literatura tem isso, tem isso, mas não tem dessa forma que a gente está propondo. Então, o importante desse processo vem tudo. E aí, o aluno de iniciação científica tem que saber disso. O orientador já participado com isso. E se não está na parte da sua rotina, vai ter que lembrar, tem que fazer isso. Você tem que estar constantemente consultando a literatura para saber o que ele está sendo publicado. Porque, de repente, você está desenvolvendo trabalho e, ao longo do caminho, alguém vai me ouvir sobre o que ele está fazendo. É um conhecimento nisso. Isso não invadida o seu. Normalmente, você trabalha se desenvolver em locais diferentes. Mas isso alerta você sobre se você está tendo um resultado, de repente, diferente do que ele tem. E a mesma coisa. É importante. Então, gente, no quarto passo que a gente vai realmente agora, é elaborar o projeto. Então, a estrutura do projeto é aquela que ele abate sempre do outro projeto sentido. Você vai ter, inicialmente, uma observação, que é o ponto em que a gente está detectando algumas situações, alguns problemas. A gente vai escolher qual é a pergunta que a gente quer responder e vai construir, então, o projeto para poder executar e, no final, ver o resultado. Então, a primeira coisa é vocês verem que lá no edital tem um modelinho. Um modelo de projeto. Ah, já está prontinho, tudo bonitinho. O que você vai fazer é adequar ao seu. Colocar lá qual é o título, o seu trabalho, o seu nome como orientador e o dos seus bolsistas. Um bolsista e outros colaboradores, você pode ter, ser orientador, ter um orientador, ter outros colaboradores, contanto que tenha. E isso está enchido aqui no nosso formulário, que é padrão do país, da Ruan. Isso tem que ser seguido. Nesse formulário, a gente tem, inicialmente, na capa lá, o título. O título também é importante a gente escolher um título preciso. Às vezes tem título que parece um resumo, dependendo do que é a proposta. Não tem problema. Portanto, que seja preciso que o agente sobre o que é que seja que vai ler, sobre o que é o conteúdo. Isso é importante. E aí, os itens que estão lá dentro do projeto, eles têm uma sequência. O nosso projetinho aqui é bem simples, não tem aqueles detalhes todos, de pré-texto, pós-texto, texto e pós-texto. Aí você tem ficha catalográfica, sumário, etc. Não precisa disso. A gente não está pedindo nem resumo. A gente está sendo bem específico em relação ao que precisa contar nesse projetinho. Tem que ter uma introdução, tem que ter uma perspectiva, os objetivos, metodologia. E aí entra aqui o plano de atividade do bolsista voluntário. Um cronograma de execução, porque o bolsista também tem que ter esse cronograma lá dentro do plano de trabalho. A viabilidade. E aí, nessa viabilidade, você saber se o seu projeto já é execuível dentro desse tempo que você tem. Resultados esperados e referência de prioridade. Não. Na introdução, o que você precisa colocar? Normalmente, a gente não começa pela introdução. O projeto que a gente pesquisa, sempre faz isso. Tem parênteses a vão. A gente pensou no problema. A gente vai saber qual é a nossa questão. Isso é o meu objetivo geral. Com base no objetivo geral, eu tenho o título do projeto. E aí, eu descrevo a metodologia primeiro. O que é que eu preciso fazer para responder esses objetivos? Quais são as questões que eu estou propondo de buscar respostas? O que é que eu preciso fazer para responder isso aí? Então, eu vou para a metodologia. E aí, por último, eu faço a introdução. Porque na introdução, o que é que eu vou colocar? Eu vou precisar usar o referencial teórico, que é o conteúdo que eu li, que eu fiz a busca na literatura, para poder invasar cientificamente o projeto. E aí, o que é que eu ponho isso? Antecedentes, ascendências, pontos críticos, controvérsias. E qual é a situação, problema, questão, com base na literatura. Eu preciso já ter esclarecido qual é o meu objetivo, qual é a metodologia que eu vou desenvolver. E poder, então, partir da introdução. O que é que tem como planos na introdução? Invoagem científica. Então, eu tenho que ter algumas características que são inerentes a esse processo. Eu tenho que apresentar um texto informativo e técnico. É um projeto que tem que ser sustentivo. É duro de sentido. Ele tem que ser técnico. Mas ele tem que ser informativo. O que é que eu preciso saber a respeito daquele assunto? É um texto acadêmico, didático. Eu acabei de mostrar, tem uma lista de itens que a gente tem que seguir. É um dado. Mas ele tem que ser objetivo. Posso ficar querendo contar toda a história da sinise, toda a história da espanhose, toda a história da determinada doença. Porque eu não tenho tempo para isso. O meu projeto não é esse formato. Não é um compêndio, não é um projeto de doutorado. É um projeto de inscrição científica. Então, tem que ser objetivo. E entende também esse processo. Tem uma redação clara. E a gente tem um professor que dizia assim, se o seu projeto, se a sua mãe não entender o que você está dizendo, ela vai se manter a gente de forma clara. Então, tem que ser claro. Que seja técnico, tenha consciência científica, mas que qualquer pessoa que lhe entenda o que você quer dizer. Ele pode até não saber fazer. Mas ele tem que entender. E aí entra na nossa capacidade de ser preciso, mas como assim, sem muito detalhe além. Bom, a redação de um projeto de maneira geral é pessoal. Então, você normalmente escreve na terceira pessoa. E você está procurando o que você vai fazer. Então, o tempo de verbo sempre vai ser feito, será feito, será realizado. Quando for no relatório, assim, você vai ter resposta para as questões. Então, você joga o texto, a questão do lado que foi feito e que foi realizado. Então, mudou um pouquinho. A gente aproveita o que você quer, mas acaba tendo que atratizar algumas coisas no relatório. O que é importante na referencial que é, ó, é a situação. Você não pode deixar lá parágrafos, ainda que você saiba bem sobre aquele assunto, mas aí tem que ter explicação, tem que ter literatura científica. E aí, ainda que seja você que tenha publicado determinado artigo sobre aquele conteúdo, você tem que deixar a sua situação no seu artigo, para que as pessoas saibam onde é que está escrito o que você está dizendo, onde é que foi publicado aquilo que você está dizendo. E aí, a citação, você pode iniciar o parágrafo citando o autor ou finalizar aquele parágrafo. Não precisa fazer duas coisas. Se você já iniciou, você não precisa finalizar. Ou você só finaliza deixando lá. E nesse caso, aqui no nosso e tal, a gente não estabeleceu normas. Se é da BNDES, se é de bancura. Então, você pode colocar qualquer moda de dúvida. Nesse ano, a gente vai fazer isso. Não existe isso. Existem alguns programas que a gente faz nesse processo, citar a temperatura, fazer a referência que eu quero dar. No Mendo, ele é um programa grátis. Eu não sei se alguns orientadores de trabalho, os alunos já têm que ver isso. E os alunos, a gente, sabendo disso, é do orientador. Eu não sei se aqui a gente vai ter essa possibilidade. Mas, se não tiver, não tem problema. Você faz manual mesmo. O importante é que você deixe a classificação e deixe as referências. Lá no final. Aí, existem alguns problemas. Eu trabalho muito com reconhecimento. Ou então, sei trabalhar com o Mendo. Então, os meus alunos, eu coloco para cá. Então, quanto ao formato, já que não é obrigado o Bancurba ou o ABMT, você vai escolher. Se for Bancurba, o formato é com numeração. Eventualmente, você tem que entrar com o autor e a numeração, porque você inicia o parágrafo com o nome do autor. Então, você não precisa colocar autor, data, porque Bancurba não é autor, data. É numeração. Mas, se você inicia o parágrafo com o nome do autor, você coloca lá o numerozinho daquela regaleza. Já a ABMT, a ABMT, ela é um sistema que você entra com o autor dado. E vai passar. Então, isso aqui é importante citar, porque a gente não pode morrer o risco de estar copiando o que os outros. Escrever, na natureza, e a gente não está deixando claro nem o dono da informação. Tem que ter uma necessidade. E ele está claro. Bom, algumas situações que a gente está orientando aqui é sobre termos técnicos. Existem projetos que vão ter nome científico. Nome científico tem regra. Então, se você tem nome de uma bactéria, nome científico tem uma bactéria, ela tem o nome dela. Todos os organismos vivos têm identificação, têm definição taxonômica. E aí, lembrar, a gente só destaca nome científico, tá? E, eventualmente, você tem, por exemplo, a bactéria, você começou lá falando, e depois você pode abreviar isso, colocar só a primeira letra, né? A primeira letra, o gênero e depois o gênero e depois o gênero. Os outros taxon, rei, livro, classe, família, isso não se destaca. Às vezes, o projeto de aluno de mestrado e de doutorado destacando taxos superiores. Não se destaca, só se destaca no nome científico, que é o gênero e a espécie. O resto é normal, como o texto. Tem muito cuidado com isso, porque a gente tem um capricho no nosso projetinho aqui, na rua. E aí, existem algumas regras que estão preconizadas e estão disponíveis na internet. E aí, a gente consegue descobrir como é que é o nome científico corretamente, como é que é que se adivinha, etc, etc. Para não escrever nada errado. Uma outra coisa é que existem, por exemplo, termos técnicos para determinados componentes e síguas. Você tem que saber, você não pode inventar isso em relação a síguas. Existem algumas convenções, algumas normas a respeito disso. Como isso é a iniciação científica, é importante que o orientador venha nisso e oriente o seu aluno sobre o que se deve fazer e como se deve fazer. Não é da nossa cabeça que a gente inventa síguas, não há uns tempos técnicos. Existem normas, existem convenções. O que é que a gente coloca na justificativa? Justificativa é o segundo item depois da introdução. Você vai escrever o seu pensamento, a sua ideia, com base no que você já referendou na introdução. Então, na justificativa, eu convenço quem quer que seja que for ler o seu projeto sobre a importância dele, sobre a relevância dele. Eu não tenho que citar mais ninguém, já citei na introdução. Agora, é importante lembrar, se você não incluiu na introdução, se você não citou determinado conteúdo na introdução, você não pode conhecer ninguém na justificativa sobre ele. Então, digamos que você falou lá que o Amazonas, o ar-se-riso, 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 o ar-se-riso. Onde é que a pessoa pode consultar sobre aquele conteúdo? Então, é importante lembrar disso. Justificativa, a gente convence que foi importante no nosso trabalho, com base no que a gente já deixou lá na introdução. Por que eu já falei, lá na introdução eu já deixei a relevância, a importância social sobre isso, com base na literatura. E agora eu só digo, considerando o que foi, considerando que a doença é endêmica na região, o que é isso aqui? Aí você considera, coloca um texto e aponte para o seu trabalho. E lembrar, se você vai trabalhar numa determinada entidade, a doença dermatológica, você já expôs lá todo o conteúdo, mas você vai continuar e tentar jogar a importância para fazer aqui no Estado. Estado do Amazonas, ele é endêmico, para isso citar a literatura. Até o momento não há informações sobre determinado aspecto. Aí isso você pode convencer na dificuldade. Você já disse lá na introdução o que tinha a respeito daquele assunto, e agora você vai convencer sobre a relevância social. Vamos passar. E já tem que pensar na justificativa sobre qual vai ser a sua contribuição. O que você vai trazer de novo a respeito daquele determinado assunto. E aí é importante lembrar, como eu disse, a gente vai convencer sobre a importância do trabalho e vai tentar mostrar a relevância. A gente não pode impor coisas que não estão lá esclarecidas na introdução. Ou seja, eu não vou tentar justificar aquilo que eu não tenho em referência autórica, eu não tenho convencimento, eu tenho uma importância de sentido. e não vou tentar responder ou concluir o que vai ser buscado como resposta antes do tempo. Não vou me comprometer com isso na dificuldade. Tem que ter muita cuidado com isso. Pode passar. Bom, hipótese, nem sempre é preciso você colocar lá uma hipótese. Muita gente afirma que existe um problema. Uma hipótese é isso, você dizer que aquele determinado problema existe. Pode passar. Então, é uma questão que você levanta, mas que você tem uma outra solução para ela. Você afirma que aquela situação existe, ou você diz que ela não existe, você vai mostrar fazendo o seu trabalho. E isso vai ser um amparo, pode passar, para você redigir seu objetivo. Você vai confirmar ou vai negar essa hipótese, mas não precisa ter isso. É só para que a gente tenha como parâmetro. Pode passar. Então, os objetivos, o seu objetivo geral, a novidade, ele é uma cópia do título. Só que tem uma diferença. Ele tem que ser iniciado com o verbo no infinitivo. Sempre. Todo objetivo de trabalho, ele tem que ser iniciado com o verbo no infinitivo. E aí, ele tem que determinar o que você quer atingir. Não é método. Você não vai colocar metodologia no seu objetivo. Você vai colocar a questão. E deve ser iniciado com o verbo no infinitivo. Pode passar. E separado. Você tem um objetivo geral, que é a cópia da... Remelente ao sentido e que tem um objetivo específico. Pode passar. E aqui eu sempre coloco alguns vergos que a gente pode utilizar para estabelecer alguns objetivos. Dependendo do que eu quero fazer. Qual é a ação que eu vou realizar para responder meus objetivos. Então, se o meu trabalho envolve conhecimento, eu posso propor meus objetivos, iniciar, criar, definir, iniciar, registrar, etc. Se eu vou tentar compreender uma determinada situação que existe, como eu vou ler, como eu vou escrever, como eu vou discutir, etc. Lembrar que a gente tem que colocar coisas viáveis, que a gente pode realizar. E não se concluir com aquilo que você não vai conseguir fazer. Então, existem alguns exemplos aqui, o que eu fiz, isso vai ficar disponível para vocês, mas tem outros na internet, se você colocar lá, eu não achei. Para você ter ideia. E aí você... Não, mas o que é que a gente faz? Em ciência a gente não ingressa nada, a gente compreia o que os outros quiseram. Agora tinha as nossas ideias. Quando a gente vai buscar na literatura, os arquivos sempre tem lá quais são os objetivos daquele determinado trabalho. A gente fala assim, parece que parece o que eu quero fazer. E aí, lá, não tem problema nenhum. Tá? Pode passar. Aí vem a metodologia. Primeiro que eu falei, a gente começa com o objetivo, tá? Você rediz o objetivo, depois que você rediz o objetivo, você coloca o título, o seu tratado, estabelece os objetivos específicos. Porque eles são formas de você responder o outro sentido geral e vai para a metodologia. Metodologia, uma piase médica, uma paciente médica, um conqueiro. Lá você vai tentar escrever o passo a passo o que você vai precisar fazer para responder os objetivos. Então, esse termo nem poder, o que significa caminho, estudo, o que a gente vai fazer, o que a gente vai precisar de correr para a gente manter. Não. Ele é a parte do projeto, a gente vai ter a descrição dos métodos disponíveis para a execução. Pode passar. E para isso, tem que explicar de forma detalhada, rigorosa, exata, simplificada. Porque o país não é um projeto inundadorado, a gente vai deixar tudo para o lado, para que o aluno entenda o que ele precisa fazer nesse processo. Muito importante, a gente tem que ser um sentido que a gente tem que fazer o aluno que nunca participou, porque a gente já tinha. Tem uns que já participaram, e outros no programa, já sabem mais ou menos como que é. Mas o que a gente tem que estabeleceria é que a gente vai ter um diferencial, vai ir e dar fulano que é um diferencial. Os orientadores não orientariam seus alunos de forma a gente descobrir que a gente tem ou não afinidade com pesquisa científica. Pode passar. E aí, uma coisa importante. A gente vai copiar o artigo, a gente vai ler o artigo e ver o que eles fizeram. A gente vai estar copiando o que eles fizeram. Então, se a gente estabelece o nosso, a gente tem que deixar claro que as pessoas podem copiar o nosso projeto, copiar o nosso método que a gente está procurando. Isso é fácil. É para todo mundo. Pode passar. E lembrar que o projetinho é verbo do futuro. Quando o relatório é verbo do passado. Pode realizar. Pode passar. Bom, pode passar. Não. Não é coisa. Escrever que tipo de pesquisa você vai desenvolver. É um projeto escritivo, é um projeto experimental, é um projeto analítico, etc, etc. São coisas que o orientador vai definir como você. Pode passar. Onde é que vai ser realizado? Não é para realizar. Na fulana. Mas na fulana aonde? No ambulatório? Laboratório? Lá na capacitação da fisioterapia? Tem que ser. Descrever aonde é dentro da fulana que esse projeto vai ser realizado. Pode passar. Qual o tempo é visto? Se tem precisão de amostras? Tem número de amostras? Acho que queremos incluir 50 pacientes. Quero incluir 50 pacientes. Não, eu quero dar demanda espontânea. Eu vou estabelecer e vou coletar e concluir o meu projeto durante seis meses. Durante quatro meses. E isso é o SQM. E isso tem que ser descrito lá. Pode passar. E aí, quem é a sua população de estudo? Ah, são mulheres? São só homens? São só adultos? Todo mundo? Enfim. Isso também tem que ser caracterizado. Pode passar. Como é que você incluir esse pessoal no seu estudo? Você vai só ter informações, conhecimento, estudos sobre o que a pessoa sabe a respeito da determinada estrutura? Ou você quer a amostra biológica desse paciente? Você vai te dar um pedacinho de... Seja de pele, seja da unha, seja do cabelo, o que for. Tem que ter a descrição e aí lembrar todos os projetos daqui, como já falei, envolvem seres humanos. Então, a gente tem que ter a liberação do CEP. Ainda que você vá fazer a análise de dados, certos dados. Tem que ter passado pelo CEP, tem que ter a ética e você ter esse paciente. Eventualmente, você precisa de uma ficha. Aqui a gente tem o regulatório, tem o sistema. O sistema de aprendimento, o Nija, o Nija que está mudando. Mas é suficiente o Nija capta de informações? Você vai precisar de uma ficha sua. Essa ficha você vai ver, ela impressa para você preencher uma aula, você vai ver um aplicativo, sei lá, para preencher as informações. Tudo isso tem que estar descrito lá. E ele também, você tem o personagem, pode passar. Você pode ter uma ficha de entrevista ou pode ter um questionário. E aí, é importante que essa ficha, que esse questionário detalhe o que você precisa saber para responder seus atendidos. Eu penso, você faz uma ficha lá, abre a boca, um questionário mais ou menos. E aí, como você vai analisar o dado, cadê a pergunta que você precisava fazer para poder responder a determinada resposta? Tem que prever isso no projeto, na elaboração do projeto, deixar isso muito claro. E aí, chegou no ponto do plano de atividade do bolsista. O plano de atividade do bolsista não é nada mais do que ser aproveitado do que a gente acabou de falar. Todas essas informações que a gente já, que eu acabei de dizer para vocês, pode passar. Você tem lá um item onde você coloca o objetivo do projeto, você só copia e cola lá. Quais são as metas para atingir esses objetivos? O que é que você pretende, o que você precisa fazer, ou o que você acha que você vai fazer que responda aos objetivos? Como que você vai fazer? Quais são as atividades? Ah, atendimento laboratorial, coleta de amostra, processamento de amostra. Você precisa detalhar no plano de trabalho do bolsista, porque esse detalhe vai estar no projeto, lá na metodologia, tudo escrito. Mas aqui no plano de trabalho, no sistema da PAPEAM, a gente precisa deixar isso claro. E aí, dentro dessas atividades, tem a metodologia. Você só vai copiar também lá e preencher no plano de trabalho do bolsista. Esse plano, a PAPEAM, ela estabelece lá no perfil do coordenador do país, nesse caso aqui é o Everton, é dele a responsabilidade. Então, na medida que os projetos forem sendo inseridos, foram aprovados, cada bolsista é cadastrado na PAPEAM e a gente tem que preencher isso aqui. Por isso que a gente já pede no projeto, seja estabelecido plano de atividade para facilitar o preenchimento. E aí, essas atividades, elas são vincadas ao cronograma. O projeto, ele tem um cronograma grande lá, não tem problema. Mas no plano do bolsista, ele é vinculado. Eu crio a atividade, aí aparece uma outra tabelinha que eu vou vincular. Atividade 1, atividade 1, ele vai fazer isso. Atividade 2, vai fazer isso. Atividade 3, isso, isso, isso. Quando eu abro o cronograma, ele já me diz lá, as atividades, eu só vou estabelecer muito no tempo quais são os meses que eu vou executar essas atividades. Pode passar. Então, o cronograma geral, pode passar. Ele estabelece várias situações. Ah, eu vou colocar aí no trimestre, no trimestre. É um ano. É um ano. É um ano. É um ano que tem que ser estabelecido em um ano. Isso aqui eu coloquei porque eu acabei copiando de uma aula, projetos avanços de mensagem natural, mas não é o caso do PAI. PAI é que você vai desenvolver atividade durante 12 meses. Então, o seu cronograma tem que ser feito durante 12 meses. Pode passar. E aí, entra um ponto importante no projeto, que é você dizer qual é o resultado esperado. Você já tem que pisar. Você já tem que falar os seus objetivos e aí você acha que você tem tis resultados para encontrar. Você espera esses resultados. E aí você já diz lá. E diz porque isso facilita, inclusive depois você já esperava encontrar isso. Não, 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 não. Esperava isso por outra coisa. Portanto, que responda aos seus objetivos. Tá? Eu acho que o objetivo pode passar. Ah, vinculado. O projeto, o objetivo pode passar. Ele não vai, pode passar. Bom, volta só um pouquinho. Volta. Então, qual é a viabilidade desse projeto, né? O projeto tem que ter clases de execução de 12 meses. Você não pode procurar nada que você não adquise nesses 12 meses. Você pode até depois, na próxima edição, pedir uma renovação, qualquer coisa do tipo, mas porque aconteceu alguma situação que não deu para você responder. Iniciação científica, a gente tem que pensar numa viabilidade, para que a gente tem para o aluno aprender alguma coisa. Talvez depois a gente encontre esses dados interessantes que mereçam continuidade. Aí é outra história. Nesse momento, a gente tem que fazer a proposta para a execução, dentro do prazo que a gente tem. É, às vezes, isso. Pode passar? As referências podem passar? Se não tem nada ali? Bom, no projeto a gente não colocou equipe. Você não tem o que entender aqui. Mas lá no início, lembra que eu falei? Na capa, você diz lá que são os colaboradores. E se você quiser, na facilidade, colocar um quadro assim, no final, que são as pessoas, que vão integrar a sua equipe, você pode fazer isso. Sem problema nenhum. Eu acho que é mais ou menos isso que eu quero preparar para vocês. Ok? Alguma pergunta? A hora é agora. O coordenador do país está aí. Diga. O resultado esperado é você ter ideia, mais ou menos, o que você responde aos atentos? Então, se você fez lá. Vou descrever aspectos clínicos e epidemiológicos da população estudada. O que você espera? Ah, eu espero que a população de estudo possa ter homens, mulheres, crianças, qualquer coisa do que isso. Isso é muito gracenamente que eu estou falando. Mas você tem que ter, o coordenador vai descrever isso. Entendeu? A interrogação não. A interrogação não. A interrogação é 19 e fechado. A gente vai antecipar o resultado. A gente tem aqui, então, duas semanas para elaborar esse projeto. É dia 19. Dia 19 e fechado. Dia 8, certo. E aí, no sábado, a gente vai fazer por essa tarefa para avaliar esse projeto. E aí, o importante lembrar, todos os orientadores, toda aquela documentação que já está lá no digital, seria para entregar depois. Já quer que no momento da submissão do projeto, o orientador já esteja de posse dessa informação. Porque requer termos de compromisso, mas coisas que precisam de assinaturas. A gente vai ter que estar aí assinado. Se o projeto não for selecionado, a possibilidade é de que o projeto não seja selecionado, não contemplado em louco. A possibilidade de a gente ter projeto, caso o aluno tenha interesse em ser voluntário. O que interessa é a experiência. Eu valoreço muito o aluno. Eu sei que muitos precisam da bolsa e tal. Mas, eventualmente, o interesse em desenvolver um projeto tem que ser superior ao interesse financeiro do projeto. Então, a bolsa não é boa disso. É um dinheiro que você tem, mas a ideia é você ter um aprendizado. E isso não está na sua experiência, sua vivência. E isso não está na sua experiência.